Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Seguinte, antes de começar o vídeo, meu povo, vou indicar aqui meus patrocinadores Revolução Pisos, empresa de pisos lá de Ponta Grossa, mas que atende em Curitiba também Dá uma entradinha nas redes sociais dos caras que vocês vão ver a qualidade do serviço deles E também no site vocês vão ter ali tanto contato também como um leque maior de opções pra vocês entenderem Puta, quero reformar meu negócio, quero reformar minha casa Revolução Pisos certamente é a melhor escolha pra você E também caso você queira comprar uma casa, caso você queira alugar um apartamento Ou caso você queira negociar o seu próprio imóvel Wagner Luiz Guimarães, nosso corretor imobiliário profissional qualificadíssimo Desse ramo imobiliário que também atua em Curitiba e região Acho que vai poder te ajudar muito em qualquer tipo de solução Mais de 10 anos de experiência pra te atender da melhor forma possível Beleza minha gente? Agora vamos falar de Abner e vamos falar da falta que ele vai fazer E vamos falar de quem deve entrar no lugar Porque começou nossos vídeos de Olimpíada Até perguntaram, pô Tiago você vai fazer live vendo os jogos da Olimpíada? Confesso que eu vou tentar Acompanhar essa trajetória do Santos, acompanhar essa trajetória do Abner Inclusive Santana, Abner Boa sorte, voltem com essa medalha A gente tá aqui torcendo demais por vocês Tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível na carreira dos dois Então contem com o apoio da torcida do Atlético A gente tá mandando aqui certamente as melhores vibrações pra vocês atuarem Pro Santos ser realmente esse titular Afinal é o camisa número 1 na numeração oficial Que a má fase nos últimos jogos do Atlético Realmente passe de vez Fique no ar entre Brasil e Japão E que o Abner assuma a vaga de Guilherme Arana Então tamo junto O Canal 3 Pontos deseja as melhores coisas do mundo Nesse processo olímpico Nesse momento olímpico pra vocês Mas já que vocês vão viajar Vocês vão deixar uma lacuna, né? Primeiro a gente vai falar Dessa ausência do Abner Como vai ser difícil substituir o Abner E quem deve entrar no lugar Porque existe uma disputa ali Marcio Azevedo e Nicos Marcio Azevedo um lateral mais ofensivo Nicos um lateral mais defensivo Marcio Azevedo um lateral mais experiente Nicos um lateral mais jovem Então vem comigo que eu vou explicar tudinho a minha opinião A gente tem que ter na nossa cabeça Que a gente vai perder um craque Eu acho que se tem um craque dentro desse elenco do Atlético E pra mim o melhor jogador da temporada do furacão Esse jogador é o Abner Muita gente acha que não consegue ver o valor que o Abner tem Porque um lateral Uma posição mais discreta Mas se a gente for pensar assim Em capacidade de construção Em qual é o lado que o Atlético mais ataca Em poder criativo Em qualificar a saída de bola Todos são fatores essenciais Que a gente olha pro Abner E realmente tem uma saída Na maioria dos jogos O Abner é o jogador que mais toca na bola do Atlético Não é algo muito fácil a gente pensar nisso Levando em consideração que é um lateral esquerdo Então pra bola passar pelo lateral esquerdo É que realmente o jogo é muito focado nele Então a gente tá perdendo uma das peças Uma das engrenagens mais relevantes Dessa máquina chamada Atlético Paranaense E precisa ser deixado bem claro Hoje O funcionamento do Abner É um funcionamento que encaixa muito mais no Nicolas Mas vamos falar alguns numerozinhos do Abner aqui Pra mostrar realmente a importância É o jogador que dá mais passes no Atlético Passes certos e passes errados Então é natural que a bola passe mais pelo Abner É o jogador que faz essa transição muito bem Leva o time pro ataque Potencializa quem tá do lado dele Eu quero ver como vai ser o rendimento do Vitinho Durante vários jogos E principalmente nessa última sequência aí Abner e Vitinho são dois jogadores que mais trocam passes Então o Abner é um cara que potencializa muito o Vitinho E o Christian também Que são os dois jogadores Que acabam ficando mais perto do Abner Então como é que vai ser esse comportamento Desse lado esquerdo sem o Abner Como é que Vitinho vai lidar com essa ausência Como é que o Christian vai lidar com essa ausência Então o jogador que mais acerta passes E também o que mais erra O segundo que mais acerta cruzamento Só perde pro Terence E o Terence é o cara que bate bola parada Então os escanteios acabam entrando nessa estatística Então o cara que mais cruza com a bola rolando Acaba sendo o Abner E a gente sabe que são cruzamentos assim De uma qualidade bem considerável Só lembrar da assistência do Abner Pro gol do Christian Mas no jogo contra o Santos mesmo Criou alguma situação ali Que meteu um cruzamento muito perigoso Que o Babi acaba chutando errado Mas é um lateral que tem esse GPS no pé Faz esse cruzamento em curva muito bem Ele costuma botar entre goleiro e zaga Numa situação ali de muito perigo Pra defesa adversária Então Esse segundo que mais cruzamento Segundo mais que intercepta a bola E só perde pro Richard também Então tem uma noção defensiva muito boa É só a gente perceber quanto a gente é mais atacado Pelo lado direito Do que pelo lado esquerdo Então vai fazer falta Não só lá na frente Não só criando Não só chegando na área Não só construindo Mas também no momento defensivo também E é o segundo que mais cria Grande chance Só perde pro Vitinho A gente fala que o Vitinho é um cara Que vem sendo potencializado pelo Abner Então acho que o fato dele ser segundo Também tem responsabilidade Porque é um cara que bota muito o Vitinho no jogo O Vitinho vem crescendo nesse ponto De construção E o Abner vem logo atrás em segundo Então é um jogador muito importante Muito, 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 muito importante Ele mostra um leque de opções Pode segurar mais um pouquinho Como vem segurando Não vem atacando tanto fundo Mas ser um cara de qualificar saída de bola De passe em diagonal Pra tentar achar o corredor em todo momento Então a gente tem que ter na cabeça Que a perda é grande A perda é grande Aí vocês vão me perguntar Puts, Thiago Beleza A perda é grande A perda é considerável Vai fazer falta Isso a gente já entendeu Mas a partir do momento Dessa constatação Como a gente pode solucionar Quem é a melhor opção Nicolas ou Márcio Azevedo Acho que a gente precisa entender Os dois jogadores Pra botar na balança E realmente medir Ofensividade Quem ataca mais? Márcio Azevedo Márcio Azevedo é um cara que tem Um claro teor ofensivo maior Em vários momentos Que o Thiago Nunes Era um ponto Mas aí que tá Mas aí que tá A partir do momento Que o Atlético Joga com dois zagueiros E o esquema com dois zagueiros Vem se mostrando melhor É o que a gente fala A temporada Ela se comunica com a gente E o esquema com dois zagueiros Vem se comunicando Vem gritando no nosso ouvido Vamos jogar com dois zagueiros Vamos jogar com dois zagueiros E a partir do momento Que a gente opta Jogar com dois zagueiros Eu entendo a importância Ofensiva da Azevedo Mas eu também não quero Uma avenida por aquele lado Então minha escolha pelo Nicolas É uma escolha muito condizente Sabendo que ele vai agregar Menos ofensivamente Mas vai dar uma segurança Maior defensiva Em alguns momentos Dá pra pensar O Nicolas sendo até Um terceiro zagueiro Você espeta o Vitinho Bem aberto por um lado Você espeta o Marcinho Bem aberto pelo outro Você deixa o meio campo Com o Nicão Terence Richard E Christian Ou Cittadini Enfim E prende o Nicolas Junto com os zagueiros Você pode jogar com o 3-6-1 Uma variação tática Sabe Você pode botar No momento defensivo O Nicolas Pra dar um conforto maior Eu acho que Que o fato de você Não ter alguém Que agregue tanto Você precisa Pelo menos Não desagregar Então entendo A importância da Azevedo Azevedo já é um cara Que já tá numa reta final Não sei como vai Aguentar os jogos Acho que pode entrar Naturalmente Se o Nicolas Não estiver rendendo Ou se a gente estiver Entendendo que existe Um espaço Pelo aquele lado esquerdo Mas A minha escolha A minha escolha É o Nicolas E eu quero que vocês Deixem aqui nos comentários Também Por que vocês optam? Por um Nicolas Mais seguro defensivamente Mais jovem Vindo de um bom campeonato Brasileiro Pela equipe Do Atlético E esse é um Azevedo Que não tem uma sequência Há muito tempo Um Azevedo Que já tá mais velho Um Azevedo Que a gente sabe Que mesmo no seu auge Não tem essa aptidão Defensiva Pra mim Por enquanto Por enquanto Nesse primeiro momento A escolha é do Nicolas Pode ser que o Azevedo Me prove que eu esteja errado E é um jogador Mais técnico É um jogador Que tem mais armas Tanto que pode jogar Até no meio campo Mas eu trouxe alguns números Interessantes aqui Do Nicolas Pra gente falar Tanto da temporada Do jogador Como do Do campeonato brasileiro Invicto na temporada Sempre que o Nicolas jogou O Atlético não perdeu Sete vitórias E dois empates Número bem interessante Mas o mais interessante Ainda foi Que foram apenas Três gols sofridos Cascavel Coritiba E Havaí Então o Atlético Tem uma segurança Defensiva por ali E se eu não me engano O gol do O gol contra o Cascavel Saiu por dentro Não foi pelo lado O gol contra o Havaí Saiu pela direita O gol contra o Coxa Saiu pela esquerda Então só o gol contra o Coxa Saiu pelo lado do Nicolas Titular contra o Juventude No Campeonato Brasileiro Pegamos os números Que mostram A sustentação defensiva Que o Nicolas Acaba trazendo Um passe decisivo O Nicolas participa Do terceiro gol Ali na origem Da jogada Então ajuda nesse momento De construção também 71% de efetividade Nos passes Aí vem os números Mais interessantes Cinco cortes Cinco duelos vencidos E uma interceptação Então é um zagueiro Que realmente Por enquanto Mostra que Pode oferecer Uma sustentação defensiva Tanto que No Atlético Goianiense Do ano passado Chegou um momento Que era Nicolas De lateral E Nathanael De ponto Sim Aquele Nathanael Que jogou no Atlético Então Fazendo um apanhadão O Abner vai fazer falta Muita falta Muita falta A gente tinha que vetar A saída do Abner Óbvio que não Os jogadores precisam Se sentir valorizados Vestindo a camisa do Atlético Os jogadores precisam Entender que eles estão Num grande clube E que disputando jogos Por esses grandes clubes Eles vão estar No ponto mais alto E hoje Para um jogador Sub-23 Estar no ponto mais alto É sim estar Na seleção olímpica Então esse é um ponto Muito importante A ser A ser levado em consideração Muito importante A ser levado em consideração E o que a gente pode fazer É desejar boa sorte E torcer para Nicolas E a Ziveldo Darem conta Mas por enquanto Por esses números Por essa sustentação Por essa segurança Eu apostaria no Nicolas Beleza? Vou o Abner Vou o Nicolas Vou o Azevedo Vou o Santos Vou a todo mundo Para cima, furacão Para cima, furacão